Para falar sobre o assunto, já está aqui o nosso editor de política, Carlos Lindemberg. Boa noite, Lindemberg. Qual a expectativa para essas manifestações? Boa noite, Monique. Boa noite. Olha, a expectativa é de que possa haver realmente uma grande movimentação. Por quê? Porque a oposição, sobretudo o PSDB, tem feito a convocação para essas manifestações pela televisão, no horário de programa eleitoral. Então, é natural que possa ocorrer uma grande manifestação. Mas o mais importante, isso é própria da democracia, não há o que estranhar. O importante é que haja tranquilidade, as manifestações transcorram em paz, sem violência. Havendo isso, o resto é isso mesmo. Quem está insatisfeito deve gritar, deve protestar. Mas sem violência, né, Menor? Sem violência, sem baderna, sem confusão, como houve em outras épocas. Falando em protesto, acontece um, neste momento, na Praça 7, né, ele já era de se esperar? Monique, era de se esperar, sim, porque, na verdade, havia já uma decisão anterior, um aliminar... De aumento de passagem, né? Não, cortando o aumento, né, um aliminar que não impediu o aumento. No final de semana, inesperadamente, voltou tudo a estar casado e veio o aumento. Portanto, era de se esperar, até porque lá atrás já houve uma pequena manifestação. Portanto, uma hora dessa, em que a BH Trans olha o lado das empresas, mas deixa de olhar a descapitalização da população que é usuária do sistema de transporte. É a mesma crise que a empresa enfrenta, a população enfrenta também. Enfrenta também. Aí, é preciso ter uma decisão salomônica, ou seja, que atenda aos dois lados, e não um lado só, como está acontecendo agora. Aliás, é o segundo aumento desse ano e vai haver um terceiro aumento em dezembro. De maneira que seria boa que a justiça olhasse isso, as planilhas, com um pouco mais de cuidado, com a luva mais firme para saber para onde é que está indo esse aumento. E em relação à água, né, o governador está confiante, né? Muito confiante, está aí. É o fiador da decisão do Copasa de não aumentar, nada, enfim, deixar como está, que é melhor. Muito obrigada, Linebel. Boa noite, Bonito. Boa noite.